Hoje, você verá a história de um homem que achou ter encontrado a sua companheira perfeita. Ele a pediu em casamento e estava pronto para construir uma família com ela. Mas ele não sabia que sua futura esposa escondia segredos terríveis. Ela o traía com o ex e não era quem dizia ser. Traído e humilhado, ele agora precisa enfrentar a verdade, a dor e a família que insiste que ele a perdoe. Minha noiva me traiu, ficou grávida e colocou a culpa na minha ex de infância. Agora, todos têm pena dela e querem que eu a perdoe. Então, tenho lido postagens por alguns dias procurando soluções para minha própria situação. Não sei se este é o sobre de certo ou não. Sou novo no Reddit e estou tentando encontrar conselhos de pessoas que estão ou estiveram na mesma situação que eu. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas antecipadas pelo meu vocabulário e minhas expressões. Já se passaram cerca de duas semanas desde que descobri que minha noiva Maria me traiu com o ex dela, porque, segundo ela, se sentiu insegura por causa da minha ex, Samia. É a desculpa mais absurda que já ouvi na minha vida, mas o pior é que todos concordam com ela e me pressionam para perdoá-la. Quero ouvir a opinião de pessoas que não estão envolvidas. Vou tentar fornecer um pouco de contexto. Pode ser longo. Samia e eu, é uma longa história. Nos conhecemos quando tínhamos apenas 3 anos. A mãe dela era babá em casa e cuidava de várias crianças, incluindo eu. Éramos tão inseparáveis que nossas mães se tornaram amigas e decidiram nos colocar na mesma escola. Praticamente passei toda a minha infância até os 13 anos com a Samia. Éramos chamados de siameses naquela época. Brigávamos muito, mas estávamos sempre unidos com as outras crianças, o que significava que éramos ostracizados, mas não nos importávamos, desde que tivéssemos um ao outro. Quando tínhamos 11 anos, nossas famílias começaram a pensar que não era saudável e que precisávamos fazer outros amigos. Foi tentando nos separar que percebemos que estávamos profundamente apaixonados um pelo outro, mas nossas famílias eram muito conservadoras. Ela é de origem árabe e eu de origem africana. Então, escondemos o fato de namorarmos. Uma noite, quando eu tinha 14 anos, cometi o erro de subir até o quarto dela, que ficava no primeiro andar, através da janela. Era perigoso, mas excitante. Eu já tinha feito isso algumas vezes antes. Estávamos apenas conversando e nos beijando às vezes, nada mais. Mas naquele dia, o pai dela abriu a porta sem avisar. Ele nos pegou beijando e tentou chamar a polícia. Eu tentei fugir pela janela. Eu caí e quebrei meu braço. Todos os vizinhos saíram e foi um escândalo. O bairro inteiro comentou sobre isso. O pai dela nunca gostou de mim e queria apresentar uma queixa contra mim. Mesmo que eu não estivesse arriscando muito naquela idade, ainda era muito humilhante para minha família. Meu pai, portanto, decidiu me enviar para a África para ficar lá por um período indeterminado, mas era principalmente para nos separar. Tentei me adaptar à minha nova vida. Ela também tentou se adaptar à nova vida dela. No final, conseguimos manter contato. Falávamos pela internet, e quando voltei à França depois do ensino médio, era como se nunca tivéssemos nos afastado. Continuamos a namorar em segredo, e aos 24 anos, estava claro que queríamos passar o resto de nossas vidas juntos. Éramos ingênuos ao pensar que seria tão simples. Decidimos contar para nossas famílias dizendo que tínhamos a intenção de nos casar, mas para eles era como se tivéssemos anunciado o apocalipse. Nossas respectivas famílias queriam que todos se casassem e seguíssemos a cultura deles. Isso causou muita tensão no bairro. Já quando éramos pequenos, fazíamos muito barulho, e todos sempre falavam sobre nós e davam sua opinião sobre nossas vidas. Foi muito doloroso. Tentamos resistir por um ano. Ela queria que fossemos terminar nossos estudos em outra cidade, muito longe de nossas famílias. Mas meu pai estava doente na época, então eu decidi ficar. E quando meu pai morreu, eu não tinha mais forças para lutar. Decidi terminar e ela decidiu ir para outra cidade. Perdemos completamente o contato. Eu estava cansado de viver no bairro onde as pessoas sempre falavam sobre nós. Escolhi me mudar para a residência estudantil da minha universidade. Foi um ano terrível. Eu voltava para ver minha família nos fins de semana, e um dia, em um casamento, conheci a Maria. Ela acabará de se mudar para o bairro com a família dela. Estávamos na mesma mesa, passamos a noite fazendo piadas, e conversando sobre nossas vidas. Eu falei sobre a Samia e ela sobre o ex dela. Ela me contou que havia terminado com o ex depois de dois anos de relacionamento porque não queria dormir com ele antes do casamento. Mas o ex não aguentou mais. Ela disse a ele para se casar com ela, mas ele não estava pronto, Então ela decidiu terminar o relacionamento. Éramos duas almas em dor. Nos tornamos amigos ao longo do tempo. Saímos juntos, mas percebi que ela ficava cada vez mais irritada quando eu falava sobre a Samia. E então, parei. Um dia, ela me disse que tinha sentimentos por mim. Eu disse a ela que ainda tinha a Samia no meu coração. Ela me disse que era uma oportunidade de esquecê-la. A aceitei em namorar com ela. Foi estranho no começo estar com outra mulher, mas eventualmente me acostumei e comecei a gostar dela. Com o tempo, ela ficava cada vez mais com ciúmes da Samia. Mas eu nunca mais falei sobre ela depois que a Maria confessou. Foi muito estranho. Ela agia dessa maneira. Eu morava no campus, então não sabia o que diziam no bairro de onde eu vinha. Mas, aparentemente, as pessoas falavam sobre minhas histórias antigas com a Samia, contando anedotas aqui e ali. O momento em que quebrei meu braço, tentando escapar pela janela, e outras anedotas. Eu tranquilizava a Maria dizendo que era passado, mas ela sempre se comparava a Samia. É verdade que a Samia era muito bonita, mas isso estava além do meu controle. Ela me culpava por ter namorado uma mulher tão bonita. Embora ela nunca tivesse visto ela, talvez tenha visto em uma foto, eu não sei. Eu sempre dizia a ela que ela era a mais bonita aos meus olhos porque ela era a que importava agora. Mas ela sempre tinha que se comparar a Samia. Se fazíamos atividades juntos, ela me perguntava se eu já tinha feito aquilo com a Samia. O que ela não suportava era que já fui íntimo com a Samia. Na verdade, estava ficando insuportável. Apesar de tudo, pedia em casamento. Ela era da mesma cultura que eu, então isso agradava a minha família. Eu não tinha mais forças para lutar novamente por esse tipo de coisa. O casamento estava marcado para agosto. Um momento perfeito para mim, porque eu terminaria meus estudos em julho. Além da insegurança dela, tudo parecia bem até duas semanas atrás, quando recebi uma ligação de um número desconhecido de um cara que se apresentou como ex dela. Ele me disse que ele e a Maria ainda estavam se encontrando e que tinham dormido juntos várias vezes. Eu não acreditei nele. Pensei que o ex dele estava tentando sabotar nosso relacionamento, mas ele me enviou as capturas de tela da conversa deles. Eu disse a ele que essas coisas poderiam ser facilmente fabricadas. Ele então me pediu para encontrá-lo. Eu queria avisar a Maria, mas pensei que iria primeiro. Levei dois amigos comigo caso ele tentasse me enganar. Então ele me mostrou seu telefone, o número da Maria, suas conversas, etc. Tudo estava lá. Eles se encontraram por dois meses e Maria decidiu encerrar o caso deles. Uma semana antes, ele entrou em contato comigo. Liguei diretamente para Maria. Disse a ela que precisávamos conversar naquele momento. Estranhamente, não senti raiva, nem sentimentos positivos ou negativos. Eu era como um espectador assistindo a sua vida em um filme. Um amigo teve a boa ideia de me pedir para gravar nosso confronto, e foi o que fiz. Quando contei a ela o que eu sabia, ela ficou chocada. Ela me disse que não era verdade, que o cara estava tentando destruir nosso relacionamento. Então, mostrei a ela as capturas de tela. Ela disse a mesma coisa que eu disse ao cara, que era algo que poderia ser facilmente fabricado. Eu disse a ela que fui ver o cara e ele me mostrou seu telefone, a discussão deles e detalhes sobre nossa vida que ele poderia saber. Foi aí que ela desabou, começou a chorar e pedir perdão. Eu estava na casa dela, no quarto dela. A família dela veio ver o que estava acontecendo. Expliquei a situação para eles, mas eles não acreditaram em mim. Eu não tentei convencê-los, simplesmente saí. Eles entraram em contato com minha família antes de eu chegar em casa. Expliquei a minha mãe o que havia acontecido. Aparentemente, Maria explicou a eles que foi porque eu estava vendo Samy em segredo que ela fez isso. Aparentemente, Samy estava de volta à cidade quando eu nem sabia. Agora, todos dizem que é por causa dela. Maria se colocou como vítima e a mim como vilão. Eu estava tão bravo que decidi cortar o contato com todos. Já fazem 10 dias desde que falei com alguém no bairro. Fiquei com um amigo da faculdade, então ninguém sabe onde estou. Desliguei meu telefone e só entro em contato com minha mãe por mensagens. Também recebo toneladas de mensagens da Maria, mas apago todas elas sem ler. Essa é praticamente a história. Nem sei o que vou fazer a seguir. Todos me pedem para perdoá-la, mas não há possibilidade para mim de fazer isso. Sinto apenas nojo dela, mas não sei o que vou fazer ou como vou lidar com a situação. É complicado. Alguma orientação? Atualização 1 Olá, pessoal. Bem, já faz um tempo desde o meu primeiro post. Tenho recebido muito apoio nas mensagens diretas e não posso agradecer a todos o suficiente. As pessoas me pedem uma atualização. Então aqui vamos nós. Coloquei um link acima para o meu primeiro post para quem quiser algum contexto. O dia D estava muito perto das minhas finais, então era como se eu estivesse anestesiado e sentisse como se estivesse no piloto automático durante todos os meus exames. Não havia nada mais importante naquele período. E honestamente, focar em mim mesmo era tudo o que eu precisava. E agora sou oficialmente um engenheiro. Permaneci sem contato, seja com Maria, ex-noiva de 22 anos, sua família, minha família ou qualquer pessoa que se intrometesse nos meus negócios. Mas, à noite após meus exames, quando finalmente voltei para meu apartamento, tudo voltou como uma grande onda que caía sobre mim. Eu estava cansado e me senti abandonado por todos. Estava muito ansioso pelas mensagens que receberia quando ligasse meu telefone. Então, não o liguei. Só queria dormir. Li sobre a maioria das pessoas que revivem as imagens de seus parceiros com seus casos. Eu tenho essas imagens, mas estranhamente, era eu com a Maria. Imaginei muitas daquelas vezes em que nos abraçávamos, nos beijávamos, etc., e me senti sujo. Continuei me coçando, depois ia tomar banho para me livrar da sensação de sujeira. Fiz isso duas vezes naquela noite. Tive dificuldade para dormir na minha cama. Fiquei me coçando de novo porque me lembrava de todas as vezes em que a Maria e eu estávamos dormindo na cama. Então, dormi no chão. No dia seguinte, sempre que as imagens eram demais para suportar, eu começava a me coçar novamente e a tomar banho para me sentir limpo. Fiz isso oito vezes. Atualmente, estou fazendo isso cerca de três a quatro vezes por dia. Tenho medo de danificar minha pele. Isso já aconteceu com algum de vocês? Espero que não seja uma doença mental compulsiva. Então, no dia seguinte, liguei meu telefone. As mensagens continuavam chegando. Havia, tipo, mais de duzentas mensagens de texto e muitas mensagens de voz. Não li nenhuma delas. Deletei tudo. Não tinha forças para passar pela mesma coisa onde as pessoas me diziam as mesmas coisas repetidas vezes. Decidi ir para a casa da minha família. Eu não podia mais me esconder. Já sabia que encontraria pessoas lá, como todo sábado. Eu nunca estive tão estressado na minha vida. Quando cheguei em casa, encontrei lá meu tio, irmão do meu falecido pai alto intitulado do chefe da família, a esposa dele, a quem chamarei de bruxa, pois bem, ela é uma bruxa, seus filhos, alguns amigos da família, bem como meus irmãos mais novos. Por algum motivo, minha mãe não estava lá. Assim que cheguei, meu tio começou a gritar comigo e eu nem mesmo o reconheci. Só ver minha irmãzinha correndo para me abraçar foi uma bênção. Deus, eu amo essa garotinha. Todos os meus irmãos me veem como um modelo a seguir. Me senti culpado por não falar com eles todo esse tempo. Normalmente, quando estou lá nos fins de semana, ajudo com as tarefas deles. Coloco os mais novos na cama e conto algumas histórias que meu pai costumava me contar. E, quando estou no meu próprio apartamento, conseguimos conversar todas as noites para saber como foi o dia deles. Somos muito próximos, mas meu tio não parava de gritar comigo, então fiquei irritado. Estava sentado na frente de todos como se estivesse fazendo maldição para um júri, lol. A bruxa me pergunta se recuperei minha sanidade. Aparentemente, Maria mudou sua versão. Ela disse que não dormiu com o amante dela. Eles apenas se beijaram. Ela disse que eu apressionei tanto que ela confessou algo que não fez, mas eu sei o que vi no telefone dele. Essa garota chamada Maria, eu realmente não sei mais quem ela é. Ela se revelou uma pessoa muito manipuladora. Como alguém pode esconder uma natureza tão maliciosa por tanto tempo? Ou eu sou tão tolo que não fui capaz de notar nada antes de começarmos a namorar? Ela me disse que mentir era um tabu em relacionamentos. Que o que ela mais odiava no mundo eram pervertidos narcisistas. Enquanto ela incorpora tudo o que odeia, está além da minha mente pequena. Bem, a essa altura, eu não me importava mais. Eu contei a todos o que passei e que eles têm a escolha de acreditar em mim, que eles me conhecem a vida toda, ou em alguém que conhecem um pouco mais do que um ano. A bruxa disse que isso era impossível, porque Maria é uma garota doce e amorosa que ajuda a comunidade e até mesmo faz trabalho voluntário. Bem, eu disse a ela que isso era irrelevante, porque até Hitler fez trabalho voluntário em algum momento de sua vida. Meu tio disse que, se for verdade que Maria dormiu com o amante, eu tenho o direito de não continuar o relacionamento, como se precisasse da permissão dele para seguir qualquer um dos meus relacionamentos. Mas quando a bruxa disse que não importa se era verdade, porque seria apenas um erro cometido por uma jovem, meu tio imediatamente concordou com ela. Ele é o maior idiota que já conheci. Ele pode ter uma opinião, mas assim que a esposa dele diz o contrário, ele muda de ideia. Nem ficaria surpreso se a esposa dele estivesse traindo ele e ele soubesse disso. Ele é um verdadeiro capacho. Mas talvez ele tenha literalmente medo da esposa. Ele é muito pequeno em comparação com ela. Se você os vê andando de mãos dadas à noite, pensaria em uma senhora passeando com seu filho. Então a bruxa me disse para confessar que foi por causa de Samia. Eu fiquei calmo, respondi que não tinha notícias de Samia há dois anos. Meu tio me disse que, se não fosse por Samia, eu poderia perdoar facilmente Maria. Eu não aguentei mais. Eu disse a ele, ok, eu vou perdoar Maria se ele me deixasse dormir com a bruxa por dois meses. Então virou caos. Meu tio queria me bater, mas os amigos da família o seguraram. Eu disse a eles que eram hipócritas. Eles me pediram para perdoar o que nem podiam imaginar do lado deles. E agora eu não permitiria que ninguém interferisse na minha vida, o que fez a bruxa chorar. E meu tio disse que nunca me perdoaria e que eu estava morto para eles naquele momento. Eu não me importei. Subi para o meu quarto porque ainda tenho um quarto lá. Senti alguns arrependimentos, na verdade, porque ainda eram minha família. Admito que comecei a ter dúvidas sobre a confiabilidade do que o caso me mostrou, e por um curto período de tempo, me perguntei se poderia perdoá-la se fosse apenas um beijo. Bem, cheguei à conclusão de que nunca poderia. Quando eu era pequeno e meus pais não podiam me buscar na escola por causa do trabalho, era nosso vizinho quem cuidava disso, porque ele também tinha dois filhos na mesma escola. Depois, eu ficava na casa dele até a noite. Ele cuidava bem de mim, me tratava como seu filho. Ele me dava doces, presentes. Eu o amava muito. Ele era um ótimo homem aos olhos de todos. E esse homem gentil e prestativo cometeu um dia porque sua esposa o traiu. Isso é o que a traição pode fazer. E eu ouvi um ano depois que a esposa dele acabou se mudando para o Canadá com as crianças e o amante dela. Talvez meu ódio pela traição venha desse evento, então não vou me queimar para dar calor aos outros voltando com Maria. Embora, honestamente, eu não entenda por que as pessoas estão se esforçando tanto para me fazer voltar com Maria. E como diabos isso os beneficiaria? De qualquer forma, minha mãe voltou. Acho que eles contaram a ela o que aconteceu. Ela entrou no meu quarto e a primeira coisa que fez foi me abraçar, perguntar sobre meus sentimentos, e minhas finais. Ela é um ser humano tão adorável, apesar de comunicar seu amor principalmente através de ações em vez de palavras. Lembro-me de alguns anos atrás, quando eu trabalhava em uma lanchonete enquanto estudava. Eu costumava voltar para casa por volta das 2 da manhã, e ela estava lá me esperando e tínhamos pequenas conversas enquanto ela reaquecia o jantar para mim. Estávamos tendo dificuldades em não acordar todos com nossa risada. Então conversamos sobre o que aconteceu com meu tio e sua esposa, e eu dei a ela a versão completa do porque eu tinha que terminar com Maria. No meu último post, eu não mencionei o fato. Eu só disse a minha mãe que Maria me traiu, mas não em que extensão. Então ela acreditou, como todos os outros, que era apenas um beijo. Ela estava triste pelo que eu estava passando. Mas o que mais me surpreendeu foi o fato de ela estar chorando. Bem, foi a primeira vez na minha vida que vi minha mãe chorar. Mesmo quando meu pai faleceu, ela ainda estava sorrindo e tentando ser o sistema de apoio que precisávamos e só chorava à noite em seu quarto, quando achava que todos estavam dormindo. Eu tive um colapso, vendo-a chorar, e não conseguia parar de chorar naquele momento. Ela me abraçou e comecei a sentir uma série de sentimentos como tristeza, raiva, ódio. Senti a dor profundamente. Ela me disse que aceitaria qualquer decisão que eu tomasse. Minha mãe voltou lá para baixo e todos saíram. Não perguntei o que ela contou a eles, eu me importava tanto. Desliguei novamente meu telefone até a semana seguinte porque estava muito cansado. Passei a maior parte desse tempo dormindo e colocando meu relacionamento em dia com meus irmãos, jogando com eles, e tentando lidar com a dor que estava sentindo. Minha mãe recebeu várias ligações dos pais de Maria várias vezes, e ela só me contou uma vez que sentiu que eu estava bem para falar sobre isso. Aparentemente, Maria estava passando por um momento difícil. Ela passou um tempo no hospital e estava enlouquecendo porque eu cortei totalmente o contato. Os pais de Maria imploraram a minha mãe para que me encontrassem apenas uma vez. Então, mesmo que ela tenha me dito que não preciso, eu concordei em encontrá-los, com Maria, no próximo sábado. Maria conduziu a narrativa o tempo todo, então agora é a minha vez de fazer isso. Não sei como vai ser, e se devo fazer com que eles venham para minha casa ou se devo ir para a casa deles, mas estarei preparado. No meu último post, alguém me deu a ideia de ligar para seu amante, fingindo que talvez eu daria a ela uma segunda chance se não tivesse provas suficientes. Bem, foi o que fiz ontem, e vou encontrá-lo amanhã, domingo. Ele disse que há muito mais na história que eu não sei. Ele disse que não vai me enviar provas porque eu posso mostrá-las para Maria, e ele então não terá chance de reconquistá-la. Mas ele vai me mostrar e contar tudo. Vamos ver. Ah, sim. As pessoas continuam perguntando como estão as coisas entre mim e Samia. Eu disse no meu último post que a contrataria para pedir desculpas por ter o nome dela associado a essa bagunça, mesmo que não seja minha culpa. Bem, antes que eu pudesse fazer isso, ela entrou em contato comigo, não é o que você pensa, haha. Ela estava muito brava e não entendia por que as pessoas continuam dizendo a ela que ela estragou meu relacionamento, mas pelo menos foi gentil o suficiente para perguntar se eu estava bem com toda essa confusão. Vi a mensagem dois dias atrás. Eu ainda não respondi. Eu nem sei o que escrever. Estou meio sem cérebro no momento, mas vou fazer isso entre a reunião com o amante da Maria e a família dela. Eu vou atualizar vocês. Obrigado a todos. Atualização 2 Ei, pessoal. Uma atualização rápida, eu acho. Então, eu encontrei ontem o amante da Maria. Estou cansado demais para dar todos os detalhes, porque a situação está ficando realmente pesada. Eu o encontrei no mesmo lugar da primeira vez. Eu, é claro, gravei tudo. Resumindo a história, eles namoraram por anos, intermitentemente, e Maria nunca foi virgem, embora ela afirmasse ser. E ele não foi o primeiro homem com quem ela dormiu. Ele era e ainda é louco por ela. Mesmo que Maria tenha o traído duas vezes, ele estava disposto a superar isso cada vez. Mas de alguma forma, Maria engravidou e não sabia quem era o pai. Mesmo assim, ele estava disposto a aceitar o bebê como dele e não queria fazer um teste de paternidade. Os pais de Maria souberam da gravidez e queriam que ela fizesse um c****. Segundo ele, devido ao estresse, ela acabou perdendo o bebê. Ela ficou muito deprimida, e sua família decidiu se mudar para recomeçar. Ele disse que foi nesse momento que Maria começou a desenvolver a ideia de, nascida novamente virgem, seja lá o que isso signifique. Segundo ele, ela sentia que seu aborto era uma punição pela maneira como costumava viver. Eles terminaram e decidiram ficar amigos. Até agora, ele não me mostrou nenhuma prova. Ele diz que trocou de telefone nesse meio tempo, mas me mostrou as conversas que tiveram durante todo o período em que conheci Maria nas mensagens. Maria disse que conheceu alguém, eu, que tinha o tipo de relacionamento romântico contigo que ela sempre quis experimentar com alguém. Com o tempo, ela disse que eu era um cara legal e que poderia construir algo comigo. E ao longo do nosso relacionamento, o amante se tornou alguém em quem ela confiava para desabafar quando estava insegura. Então, ele sabe praticamente tudo sobre nosso relacionamento. Ele me contou detalhes que apenas eu e Maria sabemos. Ele diz que Maria não gostava de mim no início. Ela gostava da ideia de que eu era capaz de ter um relacionamento incrível no passado, e ela queria o mesmo. Ele acha que Maria ainda não me ama. Ela apenas ama a ideia de me ter completamente. E ela nunca sentiu que me tinha completamente. Então, isso se tornou uma obsessão. Bem, eu não sei se a primeira parte da história dele é verdadeira ou não, mas sei que tudo que ele me contou desde que conheci Maria é corroborado por evidências. Estou ficando cada vez mais irritado, e é um sentimento com o qual não me sinto confortável. Não quero encontrar a família de Maria, mas não sei se é verdade que eles sabiam desde o início como era a filha deles. O que é certo é que agora não quero mais encontrar Maria. Eu tenho uma enorme vontade de pegar todas as evidências e enviá-las para todas as pessoas que conheço, porque é injusto que eu, que nasci e vivi no meu bairro, tenha que suportar as consequências das merdas dela. Mas, ao mesmo tempo, não quero fazer coisas assim. Eu tenho muito respeito pelos pais de Maria. Eu devo apenas enviar a eles minhas evidências e pedir explicações antes de decidir se os encontrarei ou não. Obrigado por todo o apoio em meus dois posts anteriores e nas minhas mensagens diretas. Estou perdendo a cabeça agora. Enquanto muitos de vocês viveram por anos com conjuges que os traíram, e alguns até têm filhos com eles. Pode ser minha última atualização se nada de novo acontecer. Então, obrigado a todos, e desejo muita coragem para aqueles que estão passando por momentos difíceis por causa da infidelidade. A atualização 3 Oi, pessoal. Eu não achava que faria mais uma atualização, mas recebo muitas mensagens perguntando o que aconteceu desde a minha última atualização. Eu gostaria de agradecer primeiro aqueles que deixaram comentários no meu último post. Eu não estava em um bom lugar na época, mas li todos eles e apreciei todos os seus conselhos e conforto. Então, a pergunta, eu encontrei Maria e sua família? Sim, eu os encontrei. Eu os encontrei na minha casa com minha mãe. Antes da reunião, eu havia enviado uma mensagem de áudio longa para os pais de Maria, contando tudo o que descobri com o amante dela e dizendo que estava cansado dela se fazer de vítima e me pintar como vilão. Não havia mais nada a ser salvo no relacionamento. Mas se os rumores continuassem, eu estava disposto a expor Maria em nosso círculo social, porque era injusto sofrer por algo que eu não fiz. Eu disse que tinha que cancelar a reunião, a menos que ela confessasse. Imediatamente, a mãe de Maria me ligou e disse que Maria finalmente havia contado tudo para eles. Ela havia removido suas postagens e confessado tudo em suas redes sociais. Eu não uso Snapchat ou Instagram, então não pude dizer se era verdade. Tive que ligar para um de nossos amigos em comum para verificar. E sim, ela confessou. Eu me senti preso em meu próprio jogo, porque dado o quão importante é manter as aparências em uma família tradicional como a de Maria, pensei que ela nunca faria isso. Então, mantive a reunião. Pensei que seria difícil encontrar Maria, pois toda vez que lembrava de nossos momentos, me via me coçando muito. Pensei que vê-la seria demais, mas no final não foi. Quando nos encontramos, quase não a reconheci. Ela perdeu peso em um tempo tão curto. Ela parecia muito triste e perdida. Não conseguia olhar para mim. Nem mesmo falou comigo. Estávamos na sala de estar e tivemos pequenas conversas no início até que sua mãe começou a me implorar para aceitá-la de volta. Ela estava muito insegura. Foi por isso que ela fez o que fez. Eu já havia me preparado sobre o que queria dizer nas perguntas que tinha, então não me desviei disso. Primeiro, perguntei a Maria por que ela mentiu sobre o passado dela e fingiu ser alguém que ela não era. Ela começou a chorar e não olhava para mim. Sua mãe disse que ela sempre foi julgada pelo passado dela e me perguntou se eu sabia a verdade. Eu ainda iria namorá-la? Eu disse a ela que as respostas para o sim não eram importantes naquele momento. Isso apenas levava a caminhos imaginários. E o único caminho que importava era o que ela escolheu mentir sobre o passado dela, e isso nos trouxe aonde estamos. Era a única realidade. E nessa realidade, estive em um relacionamento todo esse tempo com alguém que não existia, que mentiu para mim, e nunca saberei o que é verdade em qualquer coisa que ela já me disse. Resumindo, os pais dela continuaram a defendê-la, mas Maria ainda não falava. A discussão girou em círculos, e em alguns pontos, vendo o quanto eu estava determinado, eles me pediram pelo amor que eu já tive por sua filha para adiar o casamento e usar o verão para pensar em tudo. Não esperava por esse pedido. E isso me confundiu. Eu não sabia o que dizer. Minha mãe, que estava em silêncio desde o início, viu que eu estava lutando para responder. Ela disse que já havia falado comigo e eu já tinha tomado minha decisão. E se no futuro eu vier a mudar de ideia, ela me aconselhará a não fazê-lo, mas ainda apoiará minha escolha. Ela disse que a reunião era para dar-lhes um encerramento e não considerar uma reconciliação. Ela disse a eles que eu estava traumatizado, estava sem dormir e que tenho agido de maneira estranha desde então, que foi sobre eu ficar me coçando lol. Ninguém falou por um tempo. Maria pediu para falar comigo em particular. Ela insistiu que não era para me convencer, que ela aceitaria minha decisão se eu lhe desse um a um. Eu disse a ela que não achava uma boa ideia ficarmos sozinhos em um quarto, mas poderíamos sair para caminhar. E foi o que fizemos. Caminhamos por cerca de meia hora. Foi a primeira vez que a vi tão vulnerável, e onde finalmente assumiu a responsabilidade por suas ações. Ela me disse que era verdade que ela tinha um passado promíscuo. Ela nunca teve nenhum trauma que explicasse isso, ela cresceu em uma família amorosa, provavelmente era apenas sua natureza. Mas começou a ter relações sexuais aos 12 anos. Aos 15, costumava ter diferentes parceiros ao mesmo tempo. Aos 18, ela já havia dormido com 40 pessoas, e parou de contar depois disso. Ela me disse que nunca conheceu o amor antes de mim. Ela apenas procurava no sexo uma maneira de ser amada e buscar validação. Ela foi amada pelo amante. Ela nunca soube que um homem poderia amá-la da maneira como o amante amava. Ela pensava que era isso que estava procurando. No final, ela não podia amar o amante da maneira como ele amava. Ela não conseguia parar de dormir com outros caras, porque a única hora que ela achava que podia amar, era quando ficava íntima com alguém, mas depois disso, o sentimento desaparecia e só restava um sentimento de vazio. Eventualmente, ela engravidou, começou a amar seu filho não nascido, mas acabou perdendo o bebê. Foi quando ela começou a questionar toda a sua vida. Sua família se mudou para que ela pudesse recomeçar. Ela terminou com o amante porque não o amava. Mas ele era uma boa pessoa e amava a amizade deles, então nunca pararam de se comunicar. Mesmo antes de me conhecer, ela já tinha ouvido falar de mim e da Samia. A primeira vez foi em uma lanchonete onde a Samia e eu costumávamos comer. Éramos amigos do filho do dono, que também nos conhecia e costumava nos oferecer kebabos. Ele sempre tirava fotos de seus clientes leais e outras coisas e as colocava nas paredes de seu restaurante. Entre as fotos, havia duas comigo e a Samia. Uma em que tínhamos 11 anos e outra em que tínhamos 19. Todo mundo no bairro conhecia a história por trás da foto dos 19 anos. Era meu aniversário. Eu nasci em setembro, então a Samia trabalhou o verão todo para poder me dar um aniversário dos sonhos. Ela comprou um terno para mim e colocou um elegante vestido. Ela alugou uma limusine que me esperava na frente da minha casa. Ela prometeu um sonho. Entramos na limusine, mas 200 metros depois, a limusine parou. Ela disse que tínhamos chegado a um destino, mas descemos na frente da modesta lanchonete. Eu estava muito envergonhado por ter colocado um terno, ter um passeio de limusine e acabar naquela lanchonete. Ela tinha esse tipo de humor, mas era legal. Pedimos os mesmos kebabs que o dono costumava nos oferecer, e ela comprou um muffin, colocou uma vela nele, acendeu e pediu para eu assoprar. O dono tirou uma foto naquele momento e gostava de contar a pegadinha que a Samia tinha feito comigo, mesmo que ela tenha dado o melhor aniversário depois. Mas isso é outra história. Então, quando Maria descobriu a história, ela pediu, mais pessoas contaram outras coisas a ela aqui e ali, e foi quando ela disse que queria experimentar esse tipo de amor. Quando me conheceu e soube que eu era o cara na foto, ela quis me conhecer. Ela estava intimidada pelas histórias que ouviu sobre mim, e antes que percebesse, começou a mentir para esconder seu passado. E quando percebeu que já estava ligada a mim, não conseguiu desfazer essas mentiras. Porque se me contasse a verdade, eu nunca mais a quereria ver. Ela se sentiu culpada durante todo o nosso relacionamento. Ela descobriu que estava apaixonada por mim. Foi a primeira vez que ela sentiu amor sem ter que dormir com alguém. E a única razão além de suas mentiras para ela não dormir comigo, era porque estava com medo de que seu amor desaparecesse depois disso. Nosso relacionamento era tudo para ela, mas ela achava que as mentiras que contou significariam que não teríamos um futuro se eu descobrisse. Ela se sentiu indigna de mim. Isso alimentava a insegurança dela sobre me perder e ela se odiava tanto. Ela estava sabotando o relacionamento, e um de seus comportamentos era voltar aos seus demônios e me trair com o amante. A realidade bateu forte quando descobri a verdade, e foi aí que ela se perdeu. Ela não sabia que era capaz de se transformar em um monstro para tentar me manter em sua vida. Ela inventou desculpas. Tentou fazer eu me sentir culpado para ficar com ela. Quando ela percebeu que não ia funcionar, ela desmaiou e passou um tempo no hospital. Ela não queria mais viver, não porque me perdeu, mas porque percebeu o que havia se tornado, e era insuportável. Ela disse que não queria mais me forçar a ficar com ela. E mesmo que eu a perdoasse, ela nunca se perdoaria. Ela disse que começou a fazer terapia para descobrir porque fez o que fez e quem ela realmente era. Ela disse que pode ser um processo longo, mas se eu pudesse encontrar compaixão no meu coração para perdoá-la e ajudá-la a ser uma pessoa melhor, ela ficaria grata a mim por toda a vida. Eu não vou conseguir. Mas naquele momento eu estava tão fraco, que quando ouvi seu pedido quase concordei em manter contato para ajudá-la. Eu tinha tanta empatia por essa mulher que me machucou. Foi louco. Mas eu sabia desde o momento em que a vi que os sentimentos que eu tinha por ela não existiam mais. Expliquei a ela que precisava me afastar para me curar, e que ela não precisava de mim para se curar. Que ela pensa que precisa de mim, mas para se curar, ela tem que enfrentar essas coisas sozinha, e essa é a única maneira de crescer a partir disso. Ela disse que já sabia o que eu ia dizer, mas se não tentasse, teria arrependimentos pelo resto de sua vida. Ela me disse que aceita a minha decisão, mas não desistirá de mim e buscará se tornar a melhor versão de si mesma. E ela acredita que no futuro nos reuniremos. Eu queria dizer a ela que nunca poderia estar com alguém que me traiu ou que já traiu. Mas fiquei quieto. Apenas disse que tinha seguido em frente e que não era bom para ela se eu desse a ela esperanças. Ela não disse mais nada. Acabamos conversando sobre outra coisa. Seus pais a contataram e disseram que já estavam em casa, então a acompanhei até a casa dela antes de ir. Eu disse a ela que ficaria sem contato. Era a única maneira saudável de nos curar. Ela concordou. Mas isso será muito difícil porque estaremos no mesmo bairro e podemos nos encontrar de vez em quando. Ela me pediu um último abraço. Eu a abracei e parti, e francamente, me senti mais leve depois dessa conversa. Não tinha mais raiva e ainda não tenho raiva dentro de mim. Talvez isso volte no futuro. Como me disseram, a cura não é linear. Basicamente, essa foi a reunião. Quanto à pergunta, eu encontrei a Samia. Sim, encontrei a Samia duas vezes, mas não tenho certeza se este é o subcerto para falar sobre isso. Talvez eu faça uma atualização final antes de ir para minhas férias de verão para quem estiver interessado em descobrir o que aconteceu e para onde estou indo a partir daqui. Agradeço a todos. Vocês foram de grande ajuda durante todo esse tempo. Isso nos leva ao fim desta história. Eu a perdoarei se você me deixar dormir com sua esposa. Esta foi a melhor resposta que o autor poderia ter dado para os familiares sem noção. A Maria alega não ter traumas, mas estava sexualmente ativa desde muito jovem. Minha suposição é que essa atividade seja o trauma. Mas ainda assim, isso não é desculpa para suas ações. Não existe desculpas para traição. Ela traiu porque quis trair. E em vez de assumir a responsabilidade por suas ações ruins, ela preferiu colocar a culpa no autor como uma maneira de se sentir melhor consigo mesma. Traição não tem perdão. E Maria precisa encarar as consequências de suas ações. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. 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 Tchau.